Quando eu escutei o The Clash, o Rock The Casbah, e no mesmo dia, a Schneider Conor, Mandinka, eu falei, gente, eu tô ouvindo numa rádio o que eu nunca escutei em lugar nenhum e é o que eu gosto. Acabou. E eu sempre vi eles chamando meninas pra fazer teste, né? Se você gosta de rock, conhece rock, fala inglês, quer trabalhar na estação, primeira venha fazer um teste. E eu encarei três lá. Caramba! É. E deu. Era muita gente. Era muita gente. Vocês não tem noção. Era mulher, assim, pra fora da rádio, na calçada. E, assim, eu não falava inglês. E tinha gente dizendo, ah, eu fiz CCAA, fiz cultura inglesa, eu morei em Londres, eu lá. Isso não fala inglês. Eu lá trocava disco da avó por disco de rock. Fiz um teste, eu tomei uma vaca naquele teste por causa de uma banda chamada Leonard Skinner. Não acredito. Não, eu quero que você vá lá e veja a grafia. É absurda. Depois, eu fiquei todos o santo dia, todos os dias, uma hora. Você falou da banda errada? É, porque, assim, se você vê a grafia, é tudo com Y. Sim, sim. É praticamente não tem vogal. É, na verdade, é Leonard Skinner, né? É, ó lá, ó lá, como é que escreve. Agora me diga, como você diria esse nome antes de eu falar? Bom, eu vou te falar como o Claudião da Cracker Jack fala. Ele fala que vai tocar ali na esquina. Então, aí, quase todas as locutoras falaram, Leonard Skinner, tipo... Sério? Pegou também. E daí, beleza. Porque eu fui até legalzinha, assim, na locução, anúncio de música e tal. Daí, o que aconteceu foi que eu fiquei todos... E isso é bom frisar. Caramba. Todo santo dia. Eu pegava uma hora. Daí, eu gravava elas falando numa fita. Aí, eu pegava, botava a fita. Eu me gravava pra chegar... Pra você se ouvir. Comparando, comparando. E, ó, seis meses, chamaram de novo. Aí, você foi de novo, lógico. Fui. Daí, o que aconteceu? Chegou lá. Essa vez, daí, eu me ferrei por causa de uma banda que tinha um trema no... Um trema. Eu já conhecia bastante de rock. O izinho, né? É, era. Husker D. Husker Du com trema. É. E daí, a... Então, gente, queria tanto que vocês vissem a... Uh! A grafia, sabe? A grafia. Mostra, mostra pra ver que não é moleza. Como que é o nome da banda? Husker com H. Husker D. D-U com trema. Aí, eu fiquei mais... Todos os... Era bitolada com o negócio. Porque eu falei assim, eu vou, porque eu vou. E é bom. Pra você ver o nível que era exigido na estação primeira. E o que hoje não é exigido... Um lugar nenhum, né? Chega a ser gritante. É verdade. Gente, você viu, né? Ah, ele... Ah, uma banda, não sei o que lá, e tal, país. Gente... O que não é exigido hoje... Chega a ser... Pra mim, escandaloso. Desculpa. 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 Desculpa.